Olá, começa agora mais um Cresce e Informa. Cresce a preferência por imóveis usados e consórcios. Para evitar os juros de um financiamento imobiliário e ainda ter que esperar o término da obra para poder entrar no imóvel, muitos consumidores estão optando pela aquisição de usados e também por consórcios. Em janeiro, de acordo com a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, houve alta de 9% na procura em relação ao mesmo período em 2008. Enquanto tem o dinheiro na mão, o consumidor está preferindo negociar mais com imóveis usados. O número de lançamentos na cidade de São Paulo caiu 35% em setembro de 2008. Foram 2.368 unidades contra 3.642 em agosto, segundo a Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio e o Secov São Paulo. O índice continuou a cair em outubro e em janeiro. O número de unidades novas vendidas foi 20% inferior ao de janeiro de 2008. No entanto, em fevereiro, a venda de usados na cidade de São Paulo cresceu 140%, segundo a pesquisa Cresce São Paulo. Lei autoriza renegociar o saldo devedor da casa própria. Já está em vigor a Lei nº 11.922, de 2009, que permite a renegociação dos contratos do Sistema Financeiro de Habitação, firmados entre o fim da década de 1980 até 2001, que não tinham a cobertura do Fundo de Compensação das Variações Salariais. A Caixa Econômica Federal, por meio da empresa Ingea, estima que o número de contratos a serem renegociados seja de 187 mil, enquanto a Associação Nacional dos Mutuários e Moradores informa a serem mais de 500 mil. O fundo de compensação extinto no governo Collor, quitava o saldo devedor gerado durante o financiamento dos imóveis. Com a sua extinção, a inflação elevada e a estagnação dos salários, o saldo devedor, ao fim dos contratos, na grande maioria das vezes, ultrapassava o valor do imóvel. Mesmo quem pagou durante 15, 20 anos as prestações rigorosamente em dia, tem saldo devedor. Pela nova lei, a prestação na renegociação do contrato não pode superar 30% da renda do mutuário. Como o saldo devedor vem apresentando valores elevadíssimos, é improvável que uma prestação de 30% do salário consiga liquidar esse saldo no prazo de 108 meses, o máximo que vem sendo concedido pela Caixa. A jurisprudência confirma que a cláusula do contrato que atribui ao mutuário a responsabilidade pelo saldo residual existente ao término do financiamento é abusiva e deve ser declarada nula nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. A Ingeia, que negocia pela Caixa com os mutuários, informa que programa destinado aos financiamentos imobiliários sem cobertura do fundo de compensação assinado até 1994 e com resíduos, vem sendo refinanciados em prazo correspondente a metade do prazo original. Caixa, projeto para mais de 50 mil imóveis. Em 15 dias do programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal recebeu propostas suficientes para a construção de 50.648 imóveis em todo o país. Apenas no estado de São Paulo foram apresentados projetos para 22.957 unidades voltadas para famílias que ganham até 10 salários mínimos por mês. O balanço das primeiras semanas do programa foi apresentado no dia 30 de abril pela Caixa Econômica Federal em São Paulo. As mais de 50 mil unidades propostas em todo o país correspondem a quase 6% da meta de 1 milhão de moradias construídas pelo programa. Assim, as construtoras estão se movimentando para lançar empreendimentos às famílias que estão em busca de informações. Antes do anúncio, o programa que simula as condições de financiamento no site da Caixa tinha em média 283 mil pesquisas por dia. Agora, a média é de 775 mil. Apesar de pouco tempo do programa, os primeiros contratos de financiamento também já foram fechados. Segundo a Caixa, as contratações de crédito para pessoas físicas em todo o Brasil chegaram a 31 milhões de reais até o dia 29. No estado de São Paulo, o número chegou a 16 milhões de reais. Isso significa que mais da metade do crédito do programa saiu para moradores da região. Nesse total, estão apenas os financiamentos para a faixa de renda entre 3 e 10 salários mínimos. De janeiro a março, o financiamento habitacional registrou contratações de 7 bilhões de reais, o que representa um salto de 110% em relação ao mesmo período de 2008. Acompanhe os eventos do Cresce para esta semana. No dia 11, às 10h30 e às 15h30, entrega de carteira no auditório Luiz Alberto Caldas de Oliveira com transmissão ao vivo pela TV Cresce. A entrega também será feita no dia 13, às 10h30. Ao meio-dia, curso sobre o portal imobiliário no auditório Haroldo de Paula, nos dias 11 e 13. Fábio Santos fala aos corretores de Aracatuba, na sede da Delegacia Regional. O tema é um projeto básico de segurança em condomínio e o horário é às 18h. Ainda no dia 11, no Salão Nobre da Prefeitura de Itu, Carlos Augusto Pultinelli explica as melhores técnicas de venda. O evento tem início às 18h. Corretores de Franca poderão acompanhar, no dia 12, o curso para a venda de imóveis adjudicados da Caixa. O evento está marcado para a sede da OAB do município, às 13h. No dia 13 de maio, Carlos Antônio Ferez fala sobre as características dos corretores de sucesso na Quarta Nobre. No auditório Luiz Alberto Caldas de Oliveira, às 18h, com transmissão ao vivo pela TV Cresce. Vendas com financiamento é o tema de Elane Soares no auditório do Condomínio Park Avenue. A palestra está marcada para as 18h, no dia 14. Carros grandes geram conflitos em vagas de condomínios. Os donos reclamam da falta de espaço. Já os proprietários de carros pequenos acham que os utilitários invadem seu espaço. O fato é que achar um lugar para estacionar em São Paulo não é um problema apenas nas ruas. Nos condomínios, as vagas consideradas pequenas são um motivo de muita discussão entre os moradores. As dificuldades para estacionar, fruto de um aumento nas vendas de carros maiores, já fizeram surgir empresas que fazem readequação de garagens. Além disso, alguns condomínios já estão contratando manobristas para minimizar o problema ou apostam no entendimento entre os moradores, o que nem sempre é possível. O linfoma, tipo de câncer que acomete a ministra-chefa da Casa Civil Brasileira, está se tornando mais comum de acordo com especialistas. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o número de casos da doença praticamente duplicou nos últimos 25 anos, particularmente entre pessoas acima de 60 anos, por razões ainda não esclarecidas. Trata-se do quinto tipo de câncer mais frequente no mundo. O sistema linfático é formado por gânglios ou linfonodos que produzem as células de defesa do organismo, os linfócitos. O linfoma é o tipo de câncer na qual há uma proliferação desordenada dos linfócitos. O tumor pode começar em várias partes do corpo, como abdômen, virilha, pélvis, axilas e pescoço. No caso da ministra-chefa da Casa Civil, foi encontrado um único linfonodo na axila esquerda. O diagnóstico é feito por exames de imagem e biópsia, em que é retirada a pequena porção de tecido para análise em laboratório de anatomia patológica. Quando descoberto em fase inicial, como foi o caso da ministra, as chances de cura são de mais de 90%. Segundo o médico Celso Massumoto, hematologista do Hospital Sírio-Libanês, essa doença pode ocorrer em qualquer idade. Os sintomas mais comuns são aumento dos gânglios, perda de peso inexplicada, sudorese noturna na ausência de temperatura elevada do ambiente, coceira sem explicação pelo corpo e, às vezes, anemia e queda das plaquetas no sangue. O tratamento depende do estágio do câncer. Pode incluir desde a quimioterapia com medicamento até a radioterapia e o transplante de medula óssea. Errou na declaração? Não se desespere, basta retificá-la. Preocupado em não perder o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda de 2009, que terminou na quinta-feira, 30 de abril, você acabou cometendo um erro no preenchimento da sua declaração e só percebeu neste feriado, quando estava aproveitando a folga para arquivar seu recibo de entrega. Preocupado diante da possibilidade de ver sua declaração retida na malha fina, você não sabe como proceder. A primeira recomendação é ter calma, pois nem todos os erros implicam retenção da declaração. E nos casos em que esse risco acontece, sempre é possível entregar uma declaração retificadora. Mas como saber se o erro cometido exige retificação? De maneira geral, a retificação é necessária sempre que as informações declaradas erroneamente afetarem o cálculo do imposto a pagar ou a restituir. A retificação também é necessária nos casos em que é cometido erro na identificação da fonte pagadora ou da conta corrente para recebimento da restituição. Porém, se você errar o código da profissão ou esquecer de lançar um bem de pequeno valor, não vale a pena entregar a declaração retificadora, pois essas informações podem ser declaradas no próximo ano através de uma observação justificando o esquecimento do lançamento das mesmas. Passado o prazo de entrega, a declaração retificadora deve ser entregue no mesmo modelo no qual foi enviada a declaração original. A troca de modelo escolhida só é permitida quando a retificação é feita dentro do prazo de entrega. O procedimento de retificação varia dependendo da forma como você enviou a sua declaração, sendo que após o prazo de entrega final, a retificadora deve ser enviada pela internet ou entrega em disquete nas unidades da Secretaria da Receita Federal, sem a interrupção do pagamento do imposto. Exposição relembra 15 anos de morte de Ayrton Senna. O dia 1º de maio de 1994 ficará sem dúvida na memória de muitos brasileiros, especialmente dos apaixonados por Fórmula 1. Na curva Tamburello do Autódromo de Imola, na Itália, morria um dos maiores pilotos da história, Ayrton Senna. De lá pra cá, com a fundação do Instituto Ayrton Senna, inúmeros projetos foram desenvolvidos em nome desse herói e no mês de maio, a exposição Arte para um Mito no Conjunto Nacional em São Paulo comemora os 15 anos de existência do Instituto, o aniversário do piloto e os 50 anos do Conjunto Nacional. A mostra conta com esculturas e pinturas assinadas por 50 artistas, um para cada ano de existência do Conjunto Nacional. No entanto, o mais representativo é o trabalho das entidades assistencialistas, que também integram a mostra, como a PAI, o GRAC, o Instituto Algacós de Inclusão Cultural e a Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual. O evento vai até o dia 30 de maio no Conjunto Nacional na Avenida Paulista 2073, perto da Estação Consolação do Metrô. O local abre das 10 às 21 horas. A entrada é grátis. Envie sua crítica ou sugestão para o Cresce em Forma. Nosso e-mail é tv.crescesp.gov.br Sua participação é muito importante. Esta foi mais uma edição do Cresce em Forma. Semana que vem voltaremos com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto